Fala aí pessoal, voltando com a série do Zelda The Bridge of Wild galera E dando continuidade a nossa aventura aqui, vamos colocar uma roupa mais recente no link aqui É, você, você, pode ficar, vamos colocar essa aqui Essa capinha é muito louca velho, vamos com a capinha E vamos para esse templo aqui que falta a gente fazer no último vídeo A gente achou alguns templos depois que eu subi naquela torre O último vídeo foi longo pra caramba, derrotamos a primeira maldição do Ganondorf Em cima da Fera Divina Van Ruta Então pelo menos a gente ganhou Tá, ela falou alguma coisa sobre pisar, alguma coisa assim velho Aqui dá para colocar uma bomba Beleza Isso aqui, a hora que eu explodir vai ir para cima Dá bem colocar outra aqui né Ó, as ideias Só que eu vou ter que mudar para essa aqui, estourar essa aqui Mudar para essa aqui, estourar essa aqui Nossa velho, eu sou muito inteligente velho Nossa senhora Vai para lá Agora acho que dá para a gente ir aqui né Tem uma coisa aqui para trás? Obrigado E aí ele vai pular Ok Afinal está ali Tá, então é para esse lado aqui Tá, entendi Ok Só ficar olhando para lá Ok garoto, boa Uma espadinha Taca essa merda aqui fora Mais alguma coisa? Acho que não tem mais nada né É só isso Ah, estamos bem de coisa agora velho Pronto Agora sim, estouramos tudo Ah, esse aqui foi fácil mano Sem maldade Mas esse foi fácil Estamos com três acho agora né Beleza Vou fazer mais um E a gente já consegue Mais uma reza E acho que eu vou aumentar a estamina agora velho Porque a gente está com bastante coração já Vamos joguinho Carregues Esse aqui é aquele em cima da montanha que eu não fiz né Eu tenho que vir para cá Eu quero descobrir essa área aqui agora velho Antes de ir para lá E eu tenho certeza que aqui deve ter também Aqui é a região de Farron velho Tem o Fearwoods Mas Farron Woods Lembra do Farron Woods velho? Aqui foi onde eu nasci Nossa, ó velho Faz tanto tempo que eu não vou para lá Tá, vamos vir para cá então E vamos nos próximos dois Tempos que a gente marcou Eu falei para vocês que esse vídeo ia fazer os tempos E vamos lá então Ok Eu tenho que usar também os Amiibos velho Que eu acho que eu não usei no último vídeo Mãozinha se mexendo É demais atrás né Aonde é os outros mesmo? Ali eu falei que eu tenho que ir também né Olha lá tem um estábulo velho Da hora E o outro está Ao contrário Para cá Isso Não Não Para cá É aqui mesmo? Não É aquele lá Ah não O outro está lá embaixo Entendi Então vamos primeiro naquele lá Temos inimigos por aqueles lados lá É o primeiro desse aqui velho Eu já vou colocar minha roupa de montanha Porque teremos montanhas para escalar aqui Lá é o próximo caminho que a gente vai também naquela torre velho Pegou? Aí é nóis Parou a música velho Ok Tem uma praia ali cara Uma árvore gigante daquele lado Bom Tudo suave Por enquanto Tinha visto cavalos Vamos tentar pegar mais um cavalo No Vira para o outro lado, cabaninho. Eu não quero marrom, não. Eu quero preto. Com crista branca ainda. Eu quero aquele lá, cara. Pior que é o que mais está difícil. Ah, não. Ele me viu. Tá, ele parou lá. Sai fora, bode. Eu estou de boa. Eu quero aquele preto, velho. Eu quero muito esse preto aqui, velho. Ah, ele me viu de novo. O marrom. Tá, vamos atrás do preto. Agora ele separou. Boa. Ih, voltou. Eles se unem de novo, velho. Tá, mas é o preto que está sozinho agora. Shhh. Shhh. Quietinho. Quietinho. Não, velho. Está, descoci. Aqui, vou mirar. Tá. van? Aqui. Aqui. Eu te quero, amigo. Não, é só chover até. Quietinho ali, aqui. Caramba, velho. É mó difícil catar ele, velho. Vai pra lá. Vai. Fica quieto aí, mano. Será que tem que ficar apertando rapidão, velho? Vai ficar apertando rapidão. Aí, é nóis. Boa, tem que apertar rapidão. Não, vai. Não, eu vou registrar você. Ó, esse tem três, velho. Esse aqui é melhor, ó. Sim. Ó, ele tem mais velocidade, mas ele não tem muita força. Ih, qual que vai ser o nome desse, velho? Eita, esse aqui vai ser o tornado, velho. Tá chovendo? Tudo a ver. Não, furacão. Não, tornado, meu. Tornado. E o outro vai se chamar furacão. É só, né? Ah. Ah. Ah, moleque. Valeu, eu fiquei, por enquanto. Ah, tem mais lá. Não, tá bom. Esse aqui. Vamos fazer aqui o outro tempo. Melhor é Zelda latino que é louco lá, né? Eu acho um novo objetivo. Não sei o que é esse novo objetivo. Ok. Very nice. Então, conseguimos um cavalo. Conseguimos duas... Dois templos. Wow. Ah, portas de metal, tá? Isso aqui é fácil. Só usar isso aqui. Tá, isso foi fácil, hein, mano? Aqui eu preciso destruir ela antes. Vamos usar essa merda aqui. Ah. Caramba, velho. Morrei, velho. Ah, tô sem nada. Verdade que eu peguei... Eu tirei tudo pra... Pra cuidar do cavalo, velho. Pra tentar pegar o cavalo. Esqueci desse ponto. Beleza. Ele aumenta o ataque ainda. Legal. Tem mais inimigos por aqui? Ah, não é que tem? Ah. É assim, então. Você quer brincar? Ai. Ok. Agora a gente precisa pegar o último. Ó, o bagulho tá lá. Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Será que tem alguma coisa a ver com essa porta aqui? Não, o que eu tô fazendo, velho? Eu tô bem loucão. Wow. Quase. O que mais? Parou? Boa. Não, eu preciso fazer uma rampa ali, né? Eu posso pular só. Não, eu preciso fazer... Ah, eu vou ter que fazer rampas, velho. Que merda. Vai, traz ela pra cá. Não, velho. Eu preciso virar ela. Aqui. Será que sim, para? Ah, parou é nóis. Aê. Será que dá pra estourar esse bagulho aqui? Nossa, eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Parou? Parou. Puleu. Parou. O que? Estoura o cacete que estoura, né? Está routeu, né? Daqui está ele. Entendi. Cadê o baú? Aqui está ele. É! Ah... Dava de pegar ele com o negócio. Tudo isso por causa do mopal. Aqui está ele. O pau. Ok. Nice. Aí é nóis. Cara, esse desafio foi fácil, só que foi chato, mano. Beleza, se a gente precisar dá pra rezar de novo. Tá. E agora o que a gente vai fazer? Vamos pro próximo templo e depois pra... Pra torre? Acho que é um negócio, né? Não, não. Não dá montar a vaca, não? Acho que esses aqui não dá, mas se eu achar alguma no negócio, acho que eu até consigo. Um pouquinho mais pra cá. Isso, agora eu tô certo aqui. Boa! Tá de boa aí, mano. Quem que vocês tão caçando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tudo bem com você, senhora? Oh, valeu. Eu vou te resistir. Por quê? Porque eu gostei de você. Esse aqui vai ser o furacão. Furacão. Aê, garoto. Beleza, só ir reto aqui, ó. Tem uma estrada. Aqui, ó. Só seguir essa estrada aqui. Um guardião retardado, querendo me fuder. Putz, jurava que ia ter alguma coisa aqui 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 Ah, combate é fácil, velho, eu acho. Ah, que filha da mãe. Cheguei, cheguei. Tá, já chegou na metade da vida dele. Ih, errei, errei, errei. Como é que pode ter errado desse jeito? Tá de boa ainda. Mané. Agora eu posso usar um, né? Um bumerangue. Que bela merda. Não, você foi um lixo, hein, mano? Sem maldade. Mas esse aqui foi uma porcaria, velho. Aí nós, estamos com cinco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carrega. Agora a gente vai para a torre. Queria ter marcado onde era a torre, né, velho? Fui bem cabeçudo, mas ela é para cá, assim, ó. Ah, olha ali, ó. Tá com uma merda dessas aqui mesmo. Quanto que é esse aqui? Puta, é pior que uma bumerangue, mano. Ih, cadê o bumerangue agora? Acho que eu perdi o bumerangue, né? Tudo bem. Cara, o sol já está no alto, velho. Não era para estar aparecendo esses bichos, mas tudo bem. O bagulho é alto, hein, velho. Uh, quase, hein. Que merda foi essa, velho? Algo morreu aqui, velho. O que é que eu li? Tem algo ali, não tem, não? Vamos colocar um bagulho assim. Cara, vocês estão ouvindo esse barulho? O bagulho não está tão perto assim, não. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê? Cadê esse cara? Vocês estão ouvindo? Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não. Manézinho. Tchau, tchau. 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 Muito bom. Vamos usar esse aqui, que esse aqui dá para me pegar mais lá, né? Como pensou, velho? Bom, vamos aproveitar que eu estou aqui embaixo. Vamos usar os Amiibos aqui. Vamos lá, cadê eles? Estão aqui. Mario. Opa, coisa nova. É nóis. Yoshinho. E aí, por último, o Linkzinho. Mesma arma. Bomb Arron. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Tá, vamos começar a subir essa bosta aqui. Cadê o bagulho que eu abri aqui? Será que vai dar, velho? Se não, eu faço ao contrário, mano. Em vez de vir por aqui, eu vou lá por cima, tá vendo? Se bem que esse negócio dele escalar, cara, é muito OP, mano. Eu acho que dá. Uh, garoto. Vamos, 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 Link. Vamos, Link. Aê, garoto. Mais uma área descoberta, hein? Boa, mais uma viagem rápida. Boa, mais uma viagem rápida. Nice, garoto. Essa parte de baixo a gente já concluiu o mapa, aí que da hora. A direita aqui, falta só essa, falta só a parte da esquerda. Agora eu vou começar aqui por baixo e pra cima. Vamos ver se a gente acha algum... Um templo por aqui. Ali eu vou marcar, porque tem um bagulho estranho. Lá eu já achei. Caramba, não consigo ver mais nenhum templo por aqui. Porque o lá tá estranho também, né? Então a gente marca. Ah, velho. Eu vou ali pra ver o que é esse cara que tá fazendo. Ah, velho. Ah, velho. Caramba. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Nada por aqui Esse bagulho aqui enche um pouquinho de vida É muito bom O que eles estavam brigando aqui? Ah, eles estavam brigando por causa dessas frutas Caramba, tem uma pá de frutas dessa aqui, velho Imagem louca daqui, né? Eu vou pegar essas frutas aqui, velho Se eu não me engano Elas curam três corações, velho Eu ia falar quatro, ainda bem que eu não falei Tá, e aqui? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui? Não tem nada Procede essa informação que eu não achei nada, velho É, realmente não tem mais nada aqui O que é isso aqui? 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 Acabou a passada aqui? Mais nada que interessa, hein? Mais nada Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí Se vocês adoraram Ativem as notificações do canal Pra vocês verem vídeos novos É muito importante isso, porque toda vez que eu lanço vídeo, vocês vão ver Que eu lancei um vídeo novo O que? Oh! O que? Por que que tem isso aqui? Ah, mano. Muito óbvio isso aqui, hein? O bagulho está ali. O bagulho está ali. O bagulho está ali. Achamos o estábulo. O bagulho está ali. O bagulho está ali. O bagulho está ali. Vamos lá. O bagulho está ali. 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 Vai dar merda, mas tudo bem Acondicionado F*** 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 Tirei. Tirei. Não aconteceu nada, velho. E se eu bater daquele lado? Tirei. 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 Nada, nada, nada. Por que eu não chego lá, velho? Tá vendo? Não dá pra chegar lá. 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 Caralho! Vamos karena? Como será que eu pego aquela merda lá, velho? Cara, nem imagino. Não imagino mesmo. Eu sei que é alguma coisa que tem que pular, daí ele vai saltar e vai conseguir. Há... 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 O que é que é o contrário? Caraca, lhe zé. Realmente não faz nada. Eu acho que eu fiz merda, mas tudo bem. Não, eu vou passar. Vamos passar, porque senão... Mudeu. Valeu, falou. Bom, pessoal, então se inscrevam aí no canal, quem puder. Deixa um like aí, por favor. E clique aí nas notificações para quem quiser acompanhar os próximos vídeos. Cara, isso aí é o negócio da música do... Do Justin Berlake, não é não? E aí eu falei que eu quero vir aqui, né? Tem três lugares para a gente vir. A gente vai vir aqui primeiro, que achei interessante. Então eu vou salvar lá em cima. Vamos, Link. Só foi só barra de negócio por enquanto. Está suave. Chegamos. Fala que eu vou parar de jogar, velho. Eu não paro de jogar. Por que eu não paro de jogar? Porque o jogo é muito bom. Por isso que eu não paro de jogar. Era aqui mesmo que eu falei que eu ia vir? Está naquela outra montanha, velho. Está naquela outra montanha, velho. Aqui foi onde eu achou o bichinho, né? É, ele já está ali no meio. Tem uma outra montanha. Aqui, está lá no meio. Excessible 20... Não vai ter rhypton. Lâmpico até tem uma pergunta. Oh, te appelleiro? Dai, os dois eles todos não chegaram direitando? Não quero enfrentar vocês não Vocês são bem bosta Agora sim estamos no lugar certo Ah não, tem que começar a chover É palhaçada né Uh, chegamos Tinha alguma coisa que tinha, mas nada interessante Nada mesmo interessante Vamos subir na cabeça desse bicho aqui para ver o que ele quer Na hora que pronto chover Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Tá, tô aqui, ó Isso é bonito tudo, mas não tem porra nenhuma Merda nenhuma Então já tira esse estampo daqui Alguns lugares interessantes ainda pra visitar, véi Bastante Mas eu vou ficando por aqui, então, pessoal Fica um grande abraço E até Mais Fui